Fala, galera do YouTube! Tô aqui com dois bebezinhos meus, que são coisas que eu adoro tomar antes do meu treino. Eu tô indo agora fazer um treinão de glúteos e posterior com a minha treinadora, Silvia Personal. Eu quero dar essa dica pra você da New Mealing. Antes do treino, eu também tomo whey protein. E não só depois do treino, não, tá, galera? Fica a dica pra vocês. Antes do treino, eu gosto de tomar creatina com whey protein e no meu pós-treino glutamina com whey protein isolado também. Vamos lá comigo! Não é Nutella, ela é marombeira raiz E faz dieta, ela é marombeira raiz Treina a Vera, fora do padrão mas sempre acima da média E eu fico maluca, então fica de voz É saudade isso? Silvia, fala a verdade. Uma semana sem... Tô morrendo de saudade, já passou. Gente, olha o tamanho da coxa e olha que eu não tô nem falando de mais nada, hein, Silvia? O resto é conclusão própria. De copão na mão, vai, no chão Tchá 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 Mas tem treino de que hoje? Posterior... Ó, um agachamento, né? Pelo amor de Deus, né, Silvia? Ó, eu acho que é um fambone aqui, ó Apareou? Eu achei a bota até bonitinha, mas... Uma bolsinha de pão pão Lindo Olha a cara da Érica Olha a cara da Érica Fala, Bichão! Eu fiz curso de coach agora Ah, então, Érica, então... Porque no fundo do seu coração você acredita ser melhor pra você nesse momento É... Tá, galera, ela não quer falar, deixa que eu falo Vim aqui hoje pedir fazer um treino de glute com ela Entendi Ela falou que ok, que ela faz essa parceria hoje comigo Então, quem quiser assistir, já fica nesse vídeo Sem a coisa chamada Filma lá aquela janela aberta Ninguém que treina com a condicionada tem a janela aberta Você concorda? Olha, porque... Não tem! Que... Aqui era a carreira mais gelada, não era? Você tá usando a minha mãe como discurso por falar do céu Peraí, a galera que treina aqui, gente Já vão ter 50 conjuntos de desconto na mensalidade daqui Por quê? Você tá economizando da condicionada, não Porra, você que é lindo Olha, velho Você vai virar empresário do mundo de fitness Você não vai contar desconto por cima daqui Você vai treinar um carro Então, eu dou a descontida por cena assim Não, você vai me botar Inclusive, a senhora sem a motel, tá, gente? Vou fazer uma estanguinha Pessoal, vamos pro treino porque ela tá enrolando Ela voltou de viagem Tá enrolando pra treinar Vamos treinar posterior aí, ó Lucas, bora Pessoal, compartilha Dá o like, segue Se inscreve Comenta e se inscrevam no canal da vida Se inscreve, porque a pessoa não vai... Se inscreve aí Se inscreve aí Eu queria saber... Tu não quer ganhar É Que pariu Porra Estou olhando Então, pessoal, vamos começar nosso treino A gente vai começar com um pesinho leve na barra Só pra gente começar a aquecer, tá? Isso é importante Pessoal que acha que aquecimento é fazer esteira, bicicleta Não, gente Pra você aquecer Pra fazer um treino de musculação Você aquece no próprio exercício que vocês vão fazer No caso aqui é agachamento, tá? A gente vai fazer agachamento na barra Faz sempre umas 15, 20 repetições com uma carga bem leve Só pra você aquecimento A gente vai fazer um exercício atrás do outro A gente vai fazer um exercício atrás do outro A gente vai fazer um bis 7, tá? Só que o outro é surpresinho Não, tô mal no vídeo Mentira A gente vai fazer um agachamento Com a barra nas costas com o sumô Ou seja Os dois com a perna aberta Só que uma é com a barra nas costas E a outra com a barra embaixo Cadê a barra embaixo? Parou? Todo vídeo que a gente vai discutir Cara Cara Tô querendo te ajudar Então Você vai sair daí Eu vou montar a barra Vai direto Vai direto Então tá bom certo Vou montar a barra logo Beleza Vambora Eu queria que antes de a gente começar esse treino Estou apaixonada por essa mulher Que o nosso casamento tem desde 15 de dezembro, né amor? Ai, que tem que parar E o Viany Tá beijinho Caralho Convai Igna Seguindo Tão Tem que Tô Medi Você não faz isso, porque tá leve, vamos fazer direto. Coutinho, sempre aceso, nós temos que acelerar. Um, quatro, direto, quatro, três, direto, quatro, cinco, 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 seis, sem parar em cima. Segue sua trava. Quero 15, quero 15. E esse seu trabalho. Dois. Boa, aí. Agora o próximo, vem. Tá loprando agora aqui, vai. Isso, vinha. Você vai arrastar o aparelho como um cavalo. Não foi trem, você pode dar nenhum mesmo. Cris, ó, hoje a gente vai fazer todos os exercícios em bisete. A gente vai fazer mais um bisete aqui na flexura em pé. Não vai trocar perna, vai fazer na mesma perna um estifre unilateral. Não, eu tô aqui pra, entendeu? Isso é engraçado, porque eu falo, treino e ela ficou olhando a minha cara. Engraçado assim, que ela escuta, sabe, o aluno, tipo, Ah, eu queria fazer isso. Ela adapta aquilo pra você que você gosta e o que é eficiente. Tá muito bom. Então, bora. A gente fez a flexura em pé, 15 repetições, saiu direto pro estifre unilateral. Só que, a gente vai fazer o estifre com o apoio da outra perna no chão, ó. A gente não vai fazer o aviãozinho. Gente, é um movimento complexo. Tem que ter algum profissional pra explicar vocês, hein. Presta atenção. A outra perna, o apoio, é bem curto. Só a pontinha do pé não faz força. Quem faz força é toda que tá com o apoio no chão. Perna levemente flexionada. Empina bem o bumbum e sobe. Boa. Vai fazer mais 15 repetições. Acabou o estifre. Vai voltar pra flexora em pé na mesma perna, só que a gente vai fazer 12 repetições, tá? Ou seja, não aumenta a carga. Vai só diminuindo a repetição e faz toda série na mesma perna. O estifre mais 12 repetições. Ou seja, 3 séries sem intervalo. Importante. Não deixa o corpo entortar. Viane, deixa o corpo entortar um pouquinho. Não sei fazer errado. Não sabe fazer errado, graças a Deus. Pessoal, isso é importante. A coluna tem que tá retinha, tá? A hora de voltar. 10 repetições. Vambora, é direto. Diretão. Vai comigo agora. Até em cima. Bora. 10. 9. 2. Força. 5. Em cima. 4. 3. Força. 2. Boa. Direto pro chifre e a gente vai fechar sério. 10. Vambora. Empina bem. Isso. 1. Tem que sentir travar posterior e glúteo. Vai lá. Sobe com calcanhar. Puxa. Puxa. Ganho. Só 10. Só 10. Vambora. Puxa com calcanhar o glúteo. Puxa. Boa. Encaixa. Encaixa. Puxa. Só 10. Vambora. Fechar. Aí. Vamos respirar. É importante isso também, tá? Sempre que vocês forem fazer exercícios unilaterais, tem que dar intervalo pra outra perna. Não adianta fazer direto, porque senão uma sempre vai forçar mais que a outra, tá? Dá aí um intervalo de um minuto, se não recuperar, dá dois minutos, senão tem problema. Ô, não vou respirar o intervalo. É importante, né? Porque a senhora acabou de falar. Eu desistiro. Já recuperou, então vamos lá. Corta a perna, vai aí. Olha o treino. E aí, de bolinha. Galerinha, vem cá. Quando você estiver explicando o seu treino, não mantém a perna com a mesa. A gente vai fazer uma cadeira flexura agora. Como eu expliquei, a gente tá fazendo todos os movimentos... Não posso? Não tô. Tá tudo derrubando? A gente tá fazendo sempre todos os movimentos, todos os exercícios em 7, tá? Ou seja, um exercício atrás do outro. A gente vai fazer uma cadeira flexura agora. Vai sair e vai fazer direto uma elevação pélvica. Movimento completo. Movimento completo. Devagar. Concentrado. Porra. No vídeo. Não joga. Tem que levar. Não joga. Sério, não joga. Não joga. Tá, mas joga. Vai jogar o meu... Pra ele! Ela fala que é 15, eu sou 30. A gente grava como 15. Então, por quê? O músculo sabe contar? O meu aprendeu a ser mal. Essa cadeira tem que ser linda. Isso. Carga tá leve. Então, não adianta fazer movimento correndo. Concentrado. Puxa, sente contrair o músculo e desce. Vamos agora. Vai comigo agora. Movimento completo. Completo. Vamos até o final. Vamos. Quando não descer mais, a gente para. Ainda desce. Ainda desce. Desce mais. Vai. Não tem contagem. A gente faz até o movimento ficar muito curto. Até a gente vai. E a gente vai para a elevação. Vai! Dias, visão do inferno. Abaixa a cortina. Trava. Mesma coisa. Movimento lento. Trava em cima. Sente o músculo contrair e desce. Contrai. Só calcanhar. Vamos embora. Trava. Vai. Movimento. Concentrado. Tem que sentir o músculo contrair lá em cima. Bumbum. Bora. Bumbumzão lá em cima. Boa. Bora. Vem. 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 Vamos falhar, velho. Mostra para eles como é que é falhar. Vai. Isso. Dá mais uma. Vamos. Subiu, dá mais uma. Vamos. Subiu é porque dá. Se não subiu, falhou. Boa. Gente. Não falha. Não acha que falha. É quando vocês querem parar não, tá? É quando o corpo não aguentar mais fazer o movimento. É porque muita gente acha que não falha. É, vou fazer 15. Falei. Não existe isso. Bora. É, vai. É. Não existe isso. Obrigado.